A paciente no exame de imagem tinha um abaulamento aqui na articulação acrônico-clavicular, então é possível observar aqui a quantidade de edema que tem nessa região, os exames de imagem confirmaram que não havia, não existe nenhuma alteração de comorbidade nessa região, então fica até difícil de poupar devido ao edema, a clavícula, mas nós observamos então que a origem do edema é devido a esse processo inflamatório na articulação acrônico-clavicular, associado também a bursite subdeltoídea e também do tendão do bíceps aqui que está bastante inflamado, então como é uma inflamação crônica, um processo crônico degenerativo do ombro, então o paciente vai se beneficiar muito da terapia de ombro de choque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.